... 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 O que é isso? Olha! Professor! Muito bem! É bem incomodado com isso. Estou aqui com a minha filha. Estou aqui com a minha filha já. Ficou bem, ela está aqui com a minha filha. Ficou bem! Ficou bem! Ficou bem! Ficou bem, mano. Queação de Filosofia Ficou bem! Ficou bem, mano! Ficou bem, vai! Vão, vai! Isso não vai ganhar certeza. 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 Isso não vai ganhar certeza.